Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Tinha Não Tinha 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 É, o meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado, tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei, de ser feliz Ei, de ser feliz também Eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei, de ser melhor também Nos dois Já tivemos momentos Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Podemos chegar Podemos chegar Podemos chegar Podemos chegar Podemos chegar Nos nossos retratos Desde um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tenho de ser feliz também o tempo Será sim um sonho pra mim Quando eu te vejo Eu penso em você Tenho de ser até poder me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu risco é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa Sem criança E a gente canta, e a gente canta Olha a mão! Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés cria meu caminho Eu sinto e nunca me sinto só Será sim um sonho pra mim Eu te vejo Eu te vejo, Deus Eu venço em você Eu te amo e sei É que o Deus me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta 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 A nossa pele e a entusia Seus olhos, a mão! Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés cria meu caminho Eu sinto e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu vi dentro Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o meu amor Eu gostei E o meu amor E o meu amor Inesquecível São Paulo Todo mundo batalou em cima e vai Lala, 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 l Que lindo! Obrigada. Boa noite. A Marisa fez aniversário ontem. Ganhou presente hoje. Está aqui com ele. Aí, representando todos vocês, eu vou dar um beijo na Marisa. Guarde segredos que te quero E conte só os seus pra mim Faça de mim o seu brinquedo Você é meu enredo, vem pra cá Te quero Te espero Não vai passar O amor não tarda está Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Longe do caminho Deixo onde passo os meus pés no chão São mais uma multidão O mar do sol no leito do lar Que nem um rio pode apagar O amor é fogo e ferro e queimado Estou ferido Estou ferido agora e sigo te amando Você é meu enredo Você pode acreditar Você pode acreditar A mesma carta, o mesmo verbo Em sonho, em sonho, em sonho Em sonho só viver pra ti Quem tem a chave do mistério Não teme tanto medo de amar Me cego Te enxergo Te enxergo Não vai passar O amor não tarda está Te quero Te espero Não vai passar, o amor não está a gastar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Longe do seu vinho, meu andar, caminho Deixo o alto e faço os meus pés no chão Sou mais uma multidão 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 Obrigada Sou mais uma multidão 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 Do mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, Xandilá Vem andar em voa, vem andar em voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas E a sorte entrar Em todas as vidas Com cores e brindão Os caminhos Os caminhos, os destinos Os destinos Os destinos E essa função Tem um verdadeiro amor É uma multidão É uma multidão taką multidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 assignments Há um milarejo abrindo Onde areja no vento Onde amarela Quem descansar Ver o horizonte E tem barroxão Se acalmar o coração Ao mundo tem razão Terra de noite, país de mãe Paraíso se mudou para lá Em cima das casas, pau Frutas em qualquer capital Peitos, fatos, filhos, fortes Sonhos semelhos do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Xanguilar Venta e voa, venta e voa, venta e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra só tentar Todas as coisas vão Dois enfrentando Os caminhos, os destinos Os destinos dessa canção Tem um exagero amor Para quando você for 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 Vem entrar em rua 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 Lendrr Nem a pouch Se divertir St pantalla But the heart Quite loving Lendrame Richie Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Quando eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Quando eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer por quê? O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu confusão Sobre o meu E meu amor vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Mas tanto faz Já me esqueci E o que que a gente não faz E o que que a gente não faz E o que que a gente não faz Vem, vem Vem, vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu confusão Sobre o meu Vem, meu amor vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Tem que seguir Tem que seguir Quando você pensa que tá tudo errado E negativo e que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar 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 Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu A luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar A luz do céu A luz do céu Vai piorar Vai piorar Vai piorar Vai piorar Vai piorar Vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil E a luz do céu Todos fazem seu sacrifício Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Melhorar Lá vem o céu Lá vem o sol Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar E a luz do céu E a luz do céu E a luz do céu Oh, 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 oh . 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 E janelas que ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, mares de mundo Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos, partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, sangue lá Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Para quando você for Lá é primavera Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você vai ser feliz Amém. O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado, tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Obrigado.